Eu nasci em São José do Rio Preto, no exterior de São Paulo. Então, acho que eu tive uma infância muito boa. Pude fazer tudo o que eu queria e ter uma estrutura também, né? Pela minha mãe e minha avó que me criou. Então, pude ter essa infância aí muito boa. Era brincar, era jogar bola, era soltar pipa. Então, isso aí foi mais parte da minha infância. E estar com meus amigos, que eu mais gostava. Com a minha mãe é bem boa, né? Então, como meu pai morreu, eu tinha três anos. Eu era bem pequeno. Então, ela que me criou. Eu e meu irmão, tem mais um irmão. Então, foi a guerreira aí que criou nós hoje. Qual é o número do tamanho? Márcia. O cara é tranquilo. Tem uma coisa que eu acho que é importante, que é ter humildade. Eu acho. E um cara determinado também. Quando eu quero uma coisa, eu vou atrás, eu corro atrás, eu busco até conseguir. Movimentação dentro de campo e o drible, eu acho que são as principais. Acho que saber diferenciar as coisas do lado bom quanto do lado ruim. Eu acho que é isso. Eu não queria correr atrás disso. Tinha um sonho, mas por não ter oportunidade, eu não fui atrás até então. Então, eu fui meio que tarde. Fui com 18 anos. Fui querer correr atrás, né? De realizar esse sonho que eu tinha. Então, eu comecei no Tanabi, jogando. E logo depois, fui para o América, jogar até São Paulo. Que foi onde o Grêmio pôde me ver, jogando. E logo em seguida, já vim para cá. Então, foi muito rápido. Para mim, o cara que eu admiro, que sempre admiro quando pequeno, sempre viram o Ronaldo. Então, sempre... Foi enorme. Foi enorme. Sempre me esperei nele, assim. O primeiro jogo foi com a equipe sub-20 ainda, né? A gente jogou os três primeiros jogos. E na minha estreia, foi fazer gol. É... Foi um... Para mim, foi... Mesmo que foi com a equipe sub-20, foi uma realização ali de que tinha muita coisa boa para ver. O que foi com a equipe sub-20? Acho que... Do primeiro jogo que eu joguei, até hoje, acho que foi... Foi uma evolução muito grande, né? Tanto... Tanto como jogador, como pessoa. Acho que eu amadureci bastante. Aprendi bastante coisa. E... E... O jogo, para mim, mais marcante foi... Foi o Grenal de 5x0. Eu pude fazer gol e... E foi uma vitória no Clássico que... Não vai ser esquecida tão fácil. Então, cara... Para mim... Para mim, igual disso... Quando eu comecei... É... Jogar futebol... Foi muito... Muito rápido as coisas aconteceram. E... E na seleção... Para mim também foi muito rápido. No... Meu primeiro ano como profissional, eu já... Já pude ser convocado. E... Disputar um torneio. Que foi o torneio de Toulon e poder vencer com a seleção. Então... Então... Para mim foi uma... Foi uma coisa que eu não esperava tão rápido. E... E... Está sendo lembrado depois nas outras convocações e... E agora... Para as Olimpíadas. Acho que... É um sonho realizado para mim. E que... Espero... Espero poder corresponder e... E trazer esse ouro aí. Com o Gabigol e com o Gabriel Jesus eu já joguei. Então... Vai ser uma disputa ali sadia ali. Mas acho que... Quem ganha com isso é a seleção. Eu sempre deixei claro que... Meus planos é ganhar um título aqui. Né? Acho que... Que... Pelo que o Grêmio fez por mim. É... Acreditou. Me deu oportunidade. Acho que... Que... Eu tenho essa vontade de... De retribuir isso. É... Com o título. Então... Essa é a minha maior vontade. Torcedor gremista. É... Quero que... Quero falar para vocês que... É a minha vontade. É de... De poder dar alegria para vocês. E que... Enquanto eu estiver aqui. Eu vou... Estar sempre buscando junto com meus companheiros. Buscando eles. Pode ter certeza que esse ano a gente... Vai brigar por coisas boas aí. Tchau. 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 Tchau.